Esse seu amor com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse churro Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinho E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinho E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, conversa e chifre Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor e eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente coloca que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente, conta pra ele, que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Olha a batida, olha o piseio Olá, fala de rojó Estiloso, regador, bem novinho, safadão É o dono do som Tá com o copo na mão Estiloso, regador, bem novinho, safadão É o dono do som Não importa o controle Chão, chão, chão Mas o que é, o que é, que quando toca as meninas vai no chão Chama meu parceiro, olha a batida Estiloso, regador, bem novinho, safadão É o dono do som, tá com o copo na mão Não importa a distância, o controle da mão Quando ele é, o que é, o que é, o que é, o que é, que quando toca as nove Paredão E vem Paredão Sobe Chama Mais um sucesso chegando aí, bora Chama mais um vai Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Eu tô pedindo Vai, prepara, seca e presta atenção Você aguenta Vou te olhar, descer, que cara até o chão Desce e rebola Desce e rebola gostoso Só começa e brazando contigo Eu não vou aguentar Você Eu não vou mais parar Você vai e aguenta Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum-dum-dum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum-dum-dum Puxa, meu parceiro, mamãe Oh, 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 oh Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum-dum-dum Vai, malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum-dum-dum Eu tô pedindo Se prepara, dança e presta atenção Ah, ah, dum-dum-dum Você aguenta Se eu te olhar, descer, que cara até o chão Ah, ah, ah Desce e rebola gostoso Eita louca, eu te pego de jeito Só começa e brazando contigo Tá, tá, tá Desce e rebola gostoso Eita louca, eu te pego de jeito Só começa e brazando contigo Tá, tá, tá Eu não vou aguentar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Vai, malandra Tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, dum-dum-dum Ah, vai, malandra Ei, tá louca, tô brincando com o bumbum Chama na batida Vai na batida, vai nos liga Arrocha, elas gostam Bora diga, tu gosto dessa Arrocha, não, não, tu sabe dessa, não, não Quer fazer um trechinho? Quer não? Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas gostam Olha o batidão, eu passo com o capa só E tá shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaladinho Tá shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaladinho Tá shortinho, bem coladinho, tá bem safado Mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar Elas gostam, elas gostam, elas gostam Chama, chama na batida Chama mais um, meu parceiro lá Ao vivo Oh, o apartante forró Meu parceiro franciscente Tampando o xílio, vestindo quarenta e seis Mas ela quis outra vez E tem muita balança, nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Alcamei que cheirou, se exagerou, se gostou Minha pegada sem defeito, pra quem ficou malhado Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que a gata No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor, a barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Se acosta o forró ao vivo Chama, chama O fantamão do xílio, vestindo quarenta e seis Mas ela quis outra vez Mas ela é inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Altamente cheirou, se exagerou, se gostou Minha pegada sem defeito, pra quem ficou malhado Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja No gordinho do amor, no gordinho do amor Foi só provado meu corpinho, uma safadinha endoidou No gordinho do amor Chama pra dançar Se acosa o forró Bora meu parceiro goiata Uau, forrosa Meu parceiro lança, uma pesadinha Já já tem Chama mais um meu padrão Vai Mais um sábado com as amigas Na praia de Jacomã Chama as primas, colegas Também chama as irmã Que hoje vai rolar Que eu tô embrasadão E na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume E só falta um clima As novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Vai na batida Oh, forrosa Sábado com as amigas Na praia de Jacomã Chama as primas, colegas Também chama as irmã Que hoje vai rolar Que eu tô embrasadão E na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume E só falta um clima As novinhas foram no chão Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão, vem Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Vai na batida Já acorda o forró Fora meu parceiro com guiaba Já pujou, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, mas você machucou Abrujou, acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, mas você machucou Noitito do seu lado Fico aqui imaginando Mas como pude cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abrujou, acabou Pra que sofrer com esse falso amor Eu confiei, eu confiei Eu confiei, entreguei Meu coração, mas você machucou Noitito do seu lado Noitito do seu lado Obrigado por demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Chama mais um nanão Mais um sucesso Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundos, sem tensões Sem tocar, sem beijar Pela nova A gata é uma loucura Fazendo a corribida E mantém a postura Depois de meia-noite Eu fui com censura Sem sua lindade pura A gata é uma loucura Fazendo a corribida E mantém a postura Depois de meia-noite Eu fui com censura Sem sua lindade pura E gosta de fazer o tá Tá, tum-tum Olha que canto E mostrando O poder desse mundo Tá, 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 tum-tum Olha que canto E mostrando Vai mexendo Faz o movimento E vai mexendo E vai mexendo E faz o movimento Do talento Com o rosão Guarda a batida O gelo é saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer Sem segundos, sem tensões Sem tocar, sem beijar Ela não vai E a gata é uma loucura Fazendo a corribida E mantém a postura Depois de meia-noite Eu fui com censura Sem sua lindade pura E a gata é uma loucura Fazendo a corribida E mantém a postura Depois de meia-noite Eu fui com censura E sem sua lindade pura E gosta de fazer o tá Tá, 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 tum-tum Olha que grande Mostrando o poder Desse bumbum Tá Olha que grande Mostrando Vai mexendo Vai mexendo Faz o movimento E vai mexendo E vai E faz o movimento Do talento E vai mexendo E vai mexendo E faz o movimento Do talento E vai mexendo E mexe E mexe E faz o movimento Chama-lhe a batida Oh, forrózão Meu parceiro Chama mais um Oh, dona do bar Ao vivo Do Cic Espingo Iaba Mais um sucesso Alô, dono Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Quem sabe Puxa uma moda Puxa uma moda Meu parceiro Olha a batida Se acorda do forró E mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito Você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha a batida Vamos lá E mais uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito Você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Se hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Olha a batida Olha a batida Eu tô de raios, SW4, caparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de raios, SW4, caparigueirinho, sou o rei dos contatos Volta o ar um vinte e dois, que as novinhas ficam louca Ao som do paredão, desce com dedos na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valesca, eu vou chegar chegando A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW4, preta do papai, e vai nascendo, vai No bem devagarinho, tá no banco de trás A Valesca vai, a Sofia vai Entra na SW4, preta do papai, e vai nascendo, vai No bem devagarinho, tá no banco de trás Chama na pegada, vai Olha a batidão e o suí E ao vivo no ciclo espinho, meu parceiro foi a razão E rodam o ar um vinte e dois, que as novinhas ficam louca Ao som do paredão, desce com dedos na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valesca, eu vou chegar chegando A Sofia vai, a Valesca vai, que tá na SW4, preta E vai nascendo, vai, e vai nascendo, vai No bem devagarinho, tá no banco de trás A Sofia vai, vem E vai nascendo, vai, vai nascendo, vai No bem devagarinho, tá no banco de trás Chama na pegada, vem E ao vivo Olha a batidão e o viseiro E o parceiro com muitos peclados E o parceiro é ligado na sofona E mais sucesso chegando aí E a diga vai desenrolar Mais sucesso chegando aí E quando sabe o que aconteceu? Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia rir Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Olha a batida Olha o swing Se acordes do forró Oh forrózão Chama pra dançar Chama Meu parceiro de gata safona Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia rir Justamente esse dia Tá bom Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Olha a batida Olha o swing Chama pra dançar Meu parceiro de gata Puxa o meu parceiro de gata Puxa o meu parceiro de gata E não dói Se acorda o forró Vivo no cinto espinho Oh moçada Vem a massa Mais sucesso chega Bora não é Chama mais um negão Ao vivo Bora cuidar Vai Vai Se fica Você achando que eu tava com outra Eu no motando pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não tem mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Por causa de uma vez É discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez É discussão o tempo inteiro Quem sabe E se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro Não vou perdoar As suas amigas falciando Eu vou pegar As suas amigas falciando Eu vou Olha que se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro Não vou perdoar As suas amigas falciando Eu vou pegar As suas amigas falciando Chama na bate Olha a bate Se a pósfora Olha a bate Olha o som E se eu tiver solteiro E se eu tiver solteiro Não vou perdoar Com outra Eu me mostro pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não tem mais jeito E com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito O caos de uma vez É discussão o tempo inteiro O caos de uma vez É discussão o tempo inteiro Tu vai ou não vai macho E se eu tiver solteiro Não vou perdoar Olha que se eu tiver solteiro Não vou perdoar As suas amigas falciando Eu vou pegar As suas amigas falciando Vem Olha que se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro Não vou perdoar As suas amigas falciando Eu vou pegar As suas amigas falciando Olha a batida Oh, lavada de forró, se aguarda forró, vai me fazer frasquim Puxa meu parceiro, não, não Vai lá, mate, dói o bezerro Aí, puxa mais um meu parceiro, não, não Vai lá, mate, dói o bezerro Olha, assim me criei no lobo do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr, põe ela, não me apoiava Carri o relacionamento desagou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Oh, 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 oh Eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Oh, oh, apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Oh, oh, eu pego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Oh, oh, eu pego apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha a batida Olhava assim e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a cidade E lá recorressei o meu primeiro amor Eu não queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desacou Olhava quejada, nem precisa falar como tudo acabou Hoje é o pepa apaixonado Mas eu não largo a minha cela Pepa apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje é o pepa apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje é o pepa apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha a batida Olha o sumir Oh, forrozão E pra cá meu parceiro Lázaro Do cornão Chega É isso aí Oh, forrozão pra meu parceiro francesquinho É, agora tá com tempo pra me escutar E agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumbei minha mala e eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só preciso um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é farro, seu amor Enquanto o show, embora eu não vou E agora vê se a briga dá valor Mata minha sede de fazer amor E agora tem na 보ola Minha mala é farro, seu amor Enquanto o show, embora eu não vou E agora vê Mata minha sede de fazer amor Amor, uou, 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 uou Agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que amanhã que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só preciso um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Amar, uou, 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 uou Agora faz o seguinte E agora vê se aprender a dar valor Mata minha sede de fazer amor E a mala é falso amor Engola o choro E agora vê se aprende Mata minha sede de fazer amor E a mala é falso amor Engola o choro embora eu não vou E agora vê se aprende a dar Mata minha sede de fazer amor Eita, paixão, só das românticas, né?